Chama-lhe a formiga atômica! E assim expedido o chamado. O Silau chega à base secreta do poderoso inseto, a superpotente formiga atômica. Aqui em seu profundo laboratório subterrâneo, vamos encontrar nosso heróico defensor da justiça, ocupado em seu trabalho. Epa! Estou captando um sinal de perigo em minhas super antenas! Formiga atômica! Formiga atômica! Não dão nada, mas é como portuada do poenil da mãe. Forma eletrônica! Formiga atômica! Não dão nada, mas é como portuada do poenil da mãe. Forma eletrônica! Formiga atômica! Não dão nada, mas é como portuada do poenil da mãe. Forma eletrônica! Formiga atômica! Não dão nada, mas é como portuada do poenil da mãe. Tamanho não é documento, mas os lentes de aumento. Se quiseres saber minha graça, morto de arrependimento. Tomo juízo, não sou trementos, quero ganhar perdão. Não massa, amassa os moças, nessa quebra de braços. Não se vence pela força e é bem impossível que um relis inseto retorça. Artérias de ferro feito roupa, indago repressores. Só umas duas feito sopa. Eu vou desafiá-la para me tirar as nossas forças. Tudo posso naquele que me fortalece. Rocha amolece, faca quente na manteiga. Caracara, leão viralece. Põe o rabo entre as pernas e estremece. Age de forma meiga. Na franqueza, fraqueza, silêncio é meu muque. Um grão pesa na balança, a cor da esperança, a força do Hulk. Formiga migra, levanto cinquenta vezes seu peso. A porta lombriga, paciência é só um dia. Não mais suporta, menos preso. Preso nesse corpo milimétricos. Os céticos não notam meus passos, porém o ritmo é frenético. A caminho da colônia ganha espaço. Faço purezas, a lá marca o ponte. É pouco horizonte comparado à quinta grandeza. Acima desse quintal, levam a mal dos sonhos magnos. Ainda que implore, teus irmãos maiores te jogarão no buraco. Como saco apanho, enquanto José se prepara. Por que você não encara alguém do teu tamanho? Estranho? A mente de Golias deu um nó. Não entendeu por ufas. Por motivo de força maior, o menor triunfa. Que adianta ser enorme, feito boneco de olinda. Se não anda com as próprias pernas, não governa suas vidas e vidas. E ainda assim, não reconhece a importância. Pirâmide nada é sem a base. Recolho-me na minha insignificância. Não tenho garbo e elegância pra preencher cartazes. Catarse. Grandeza de espírito tem quem traja. Tamanho P, traça rói, roupa e sarja. Sou de menor, não apareço sem tarja. Cupim, tomba, tronco de V. Mera casinha de sapete, vidro e madeira. Não cabem liudezas, bagagem, mania de grandeza. Ferme-se a giganta, mas só passa pela porta toda a esmeia. Aquela formiga me irritou. Eu fos me galhá-la com o meu dedão. E que quietinha, formiga atômica. Chegou a hora da verdade. Com a eletrônica, formiga atômica. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Com a eletrônica, formiga atômica. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Com a eletrônica, formiga atômica. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Com a eletrônica, formiga atômica. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Quem foi que me causou? Você deve ter trapeçado naquela formiga pequenininha. É isso mesmo? Você foi causado por mim? A formiga atômica. Para lutar com alguém do seu tamanho. Socorro! Mais um dia rotineiro na vida da triônica, a formiga atômica. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Não dão nada, mas é como portuada do coeninho da mãe. Obrigado.